Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre looks para formatura. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, meio genérico sobre isso, mas vocês queriam que eu gravasse um vídeo, sabe? Mais aprofundado sobre isso, então aqui estou eu para falar sobre looks para formatura. E aí, primeira coisa, se você é novo por aqui e está chegando agora por causa desse vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. Mas, bora lá! É o seguinte, primeira coisa que você vai fazer na hora de escolher qual roupa você vai, qual look você vai usar em uma formatura, é você ver se no convite está dizendo qual é o estilo da formatura. E aí você dá uma olhada lá, vê se tem o traje e tal, se tem ou se não tem. Na grande maioria, não tem. Às vezes, quando tem, é só quando é traje de gala, e aí vem escrito lá no convite que é traje de gala. Mas, tirando isso, não tem. Mas aí, eu vou te dar três pontos rapidinho aqui que você pode saber qual é o estilo que você vai usar para ir na formatura, descobrindo qual estilo que é a formatura. Primeiro ponto é, você pode perguntar para quem te convidou. Você pode chegar para o cara, para a menina, enfim, perguntar qual é o estilo da formatura, se é uma formatura mais simples, se é mais ou menos, se é uma formatura muito chique. Você pode chegar e perguntar. Mas, nem sempre a gente tem essa abertura, ou a gente quer, né, chegar, ficar mexado, perguntar qual é o estilo para a roupa, pode não... Enfim, pode ser que você não tenha essa abertura e não queira perguntar. Não tem problema. Então, o segundo ponto que você pode ver é, onde vai ser essa formatura? E aí você vai dar uma olhada, né, tipo, ah, vai ser num clube? Qual é o estilo desse clube? É um clube mais chique? É um clube mais ou menos? É um clube bem simples. E aí você vai conseguir ter, mais ou menos, a noção de qual vai ser a pegada ali da formatura. Um exemplo, sei lá, você foi convidado para uma formatura no Copacabana Palace. Com certeza não vai ser uma formatura simples, né, porque nenhuma turma vai juntar um dinheiro ou contato, sei lá o quê, para fazer uma formatura no Copacabana Palace simples. Então, sacou? Deu para entender aí, mais ou menos, esse lance do lugar. Terceiro ponto é, você se guiar pela faculdade que a pessoa estudou. E aí eu estou falando da instituição de ensino lá, você vai ver qual é a faculdade. É uma faculdade, sei lá, de repente é uma faculdade particular, muito cara, ou é uma faculdade federal, mas é muito concorrida, e o cara está se formando em medicina, ou a garota está se formando em direito. E aí, né, você vai vendo, geralmente, né, esses cursos, a galera já faz uma formatura um pouco, sabe, mais intermediária, mais chique, diferente de alguns outros cursos, tipo, sei lá, matemática, biologia, às vezes a galera já faz uma formatura um pouco mais simples. Não estou desmerecendo o curso de ninguém, mas é a realidade, é assim que funciona, beleza? Então, esses são os três pontos aqui, se você não está no convite, as três formas, beleza? Beleza? Descobriu se é uma faculdade, se é uma faculdade não, se é uma formatura simples, se é uma formatura intermediária, ou se é uma formatura chique? Bora para os looks. Primeiro look que eu quero falar aqui é, se for uma formatura simples, você pode ir com uma calça com corte de alfaiataria, que seja de sarja ou de chino, uma camisa de manga comprida, de botão. Gente, sempre que eu falo camisa aqui, é camisa de manga comprida com botão, beleza? A gente está indo para um evento, mesmo que simples, mas é um evento formal. Então, nada de camisa de manga curta, não, é camisa de manga comprida, beleza? E aí, você vai com o blazer, e esse blazer você não combina ele com a calça, sabe? Para não ficar tão arrumado, já que é uma formatura simples, então você não precisa combinar com a calça ali, você pode colocar em cores diferentes. E o sapato, né, para o pé, você pode colocar um sapato que seja um sapato um pouco formal, um derby, de repente um mocassin, e aí, vamos lá. Agora para 2019, estamos falando de 2019, misturar os estilos, isso está em alta. Então, você misturar o estilo mais alinhado com o estilo casual, que seria o tênis, está valendo. Mas isso é agora para 2019, beleza? É uma coisa que está em alta agora, mas a gente não sabe até quando isso aí vai estar em alta, beleza? Então, se você está indo como convidado, você está afim de arriscar, é uma formatura bem simples e tal, e aí você combinou o look ali legal, está com um blazer maneiro, está com a calça lá, uma calça de corte de alfaiataria, camisa de botão, você está afim de botar o tênis? Ok, você coloca o tênis ali e vai, mas com essa ressalva de 2019, beleza? Isso para uma formatura simples. Agora, bora falar de uma formatura que já seja, sabe, intermediário ali. Não é uma formatura simples, mas também não é uma formatura muito chique. E aí você pode colocar uma calça em corte de alfaiataria, que seja de sarja, chino, ou um tecido fino. E o tecido fino que eu estou falando aqui não é da espessura, é um tecido fino de sofisticado. Você pode usar, sabe, um tecido um pouco mais sofisticado. E aí você vai colocar uma camisa de manga comprida, de botão. E aí, vamos lá, a terceira peça. Nesse caso aqui, como é um apartamento... De onde eu tirei apartamento, gente? Para a galera mais estilosa, pode colocar um colete, que fica bem irado. O colete pode combinar com a calça ou não. E aí você escolhe a questão da gravata também. Você pode colocar com uma gravata ou sem gravata. Cara, esse look fica muito estiloso. Mas para a galera mais tradicional, a galera que não quer chamar tanta atenção, pode ir para o blazer. E aí, nesse caso aqui, o blazer pode combinar com a calça. Porque, no outro caso, eu tinha falado para não combinar o blazer com a calça. Nesse caso aqui, você pode combinar o blazer com a calça ou não. Lembrando que, quando você combina o blazer com a calça, a gente está falando de um costume ou de um passeio completo. Que acaba sendo outras nomenclaturas, né? Quando a gente está falando que está combinando uma calça de tecido fino com o blazer. Beleza? E aí, vamos lá para o sapato. É o seguinte. Nesse caso, a gente pode colocar ou um oxforn, ou um derby, um monque também é interessante. O mocassin depende. Se for um mocassin de couro, ok. Mas de camurça já não é tão interessante. Lembrando que tem uma websérie aqui no canal, que eu falo mais sobre sapatos masculinos. O nome da websérie é a websérie Sapatos Masculinos. E lá eu falo sobre essa questão aí, vamos dizer, da hierarquia, da formalidade dos sapatos. Lembrando que o oxford é o tipo de sapato mais formal que existe. O sapato masculino mais formal é o oxford. Então, e aí, nesse caso, como é intermediário, dependendo ali, você até pode colocar um oxford. Mas aí, né, sempre meio atento ali. Porque se é intermediário mais para o simples, você pode ir com o derby que vai ficar aí de bom tamanho, beleza? Então, bora falar da questão do tênis aqui de novo. É o seguinte. Nesse caso aqui, vamos para você que é convidado, né? Você está lá como convidado, não é você que está se formando. E aí, você quer ir com o tênis. Eu já falei aqui da questão de 2019, que é uma coisa que está em... Essa mistura está em alta agora. Mas não é uma coisa que a gente não sabe quanto tempo vai ficar aí. Então, é uma escolha sua aí. Você quer ir assim ou não, beleza, como convidado. Mas já, se você é o cara que está se formando, fica atento se esse é o estilo da formatura. O interessante é que você converse com os outros caras lá da turma, e aí você vai saber qual é o estilo. Tipo, a pegada, ok, é uma formatura que é intermediária, mas ela tem uma pegada despojada. E aí, mais gente vai com o tênis. Legal, beleza. Você pega e vai com o tênis ali, se essa é a pegada da turma, da galera. Mas, se ninguém mais for, e aí você ir com esse tênis, tal, você quer ser o estiloso, ok. Pode ser que dê certo, mas assim, a longo prazo, tipo, lá na frente, depois pode ser que essa coisa aí, essa mistura de estilos, daqui a um tempo passe, e aí, tipo, lá na frente, quando você for olhar o álbum da sua formatura, você de tênis lá, pode não passar aquela imagem de tão estiloso como você passou na época, ou como você queria passar, e bate esse arrependimento, porque você é o único lá que tava de tênis, enfim. Pode não ficar tão legal. Então, cara, é legal ser estiloso, é legal ser diferente, mas assim, é melhor você ir mais pro lado, sabe, de repente, da elegância, o tipo do sapato e tal, não uma peça tão diferente assim. O melhor lance é você conversar com a galera e combinar, ver se esse é o estilo, beleza? E aí, caso você decida... Por que que eu tô falando isso, galera? Porque se você for com o sapato, não corre esse risco de lá na frente, tipo, cara, essa tendência não tá mais, e aí você ficou completamente fora. Não, esse estilo de roupa, ou esse estilo, né, um pouco mais alinhado, mais formal, o sapato faz parte, então não vai acontecer de ele sair da tendência, você olhar o álbum e sentir, tipo, cara, por que que eu fiz isso? Então, agora a gente chegou naquela formatura chique, aquela que a galera vai na perca, você sabe que a galera vai sinistrona, então, se liga qual o estilo de roupa que você pode ir. Você pode colocar uma calça de alfaiataria com tecido fino, e o tecido fino, a gente já conversou aqui, que é a questão do sofisticado. E aí, você vai colocar o blazer, a cor do blazer, combinando com a cor da calça, que isso seria o costume ou o passeio completo. Então, esse é o estilo de roupa que você vai. E o sapato, nesse caso aqui, fica entre o oxford e o derby. Por quê? Esses são dois modelos de sapatos mais formais. E aí, como a gente já está falando de um evento, né, uma formatura mais chique, então, não arrisca ir com outro tipo de sapato. Você pode ir com o oxford, um derby, de repente, até um monkey também fica interessante pra você ir nessas ocasiões. E na questão da gravata, você pode usar a gravata ou não, fica a seu critério. Os eventos que acontecem à noite, a formalidade pede, né, que as cores do terno ou do costume, do passeio completo, seja escuro. E aí, você não vai colocar um caque, um azul claro ou, enfim, você vai colocar um azul escuro, um azul marinho, um preto, que são as cores, né, que a formalidade pede. E aí, de repente, você pode ficar na dúvida. Ah, Thiago, mas a formatura, sei lá, ela começa 4 horas da tarde, mas ela tem horário pra terminar às 7 horas da noite. Então, você vai seguir como se ela fosse 7 horas da noite. Então, você vai colocar uma cor escura, porque você não vai ficar fora da formalidade ali quando escurecer e o evento ficar, né, à noite. Então, é isso, beleza? E aí, se no convite vier escrito que é gala, esse é o estilo do... o traje ali, né, pra formatura gala, e aí não tem como você fugir, você vai pro smoking, né, que aí não tem como você vai pro smoking. Se você não tem costume de ir a eventos assim, você vai alugar um smoking, né, você não vai comprar sem uma roupa que você quase não vai usar. E aí, lá mesmo, nas lojas que alugam, enfim, já tem a galera lá que vai te ajudar na questão, né, de você ver os tamanhos certinhos, pra não ficar ali fora, não ficar muito curto, não ficar muito grande. Inclusive, na questão das camisas, pra quem tem dúvida de como usar a camisa de botão, se tá certa, o tamanho, tem um vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre camisa de botão, e lá eu falo sobre punho, falo sobre aqui no terminado ombro, enfim, falo sobre tudo isso lá, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada. E se você quiser acrescentar alguma coisa aqui do que eu falei, eu posso ter deixado passar alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra ajudar a galera. Ah, uma coisa que eu não falei aqui, ó, olha, viu? Eu mesmo já lembrei, falei pra vocês comentarem, eu lembrei. Da questão dos acessórios. Galera, não exagera nos acessórios, você pode ir com uma pulseira, anel, você pode ir com relógio, mas assim, não enche o braço de pulseira, de repente não vai com um relógio muito grande, e aí como a gente já tá falando de um evento formal, o relógio, ele tem que seguir a formalidade do look ali, e aí não rola você ir, de repente, com um relógio, sabe? Correia de borracha, o relógio, sabe? Todo esportivo. Não, você tem que pegar um relógio ali que siga o look ali, né? O estilo do look pra não ficar fora, beleza? Se você lembrar de alguma outra coisa aí que eu posso ter esquecido, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia por aqui. Beleza? Então é isso, diz aí qual dessas formaturas aí você tem alguma pra ir? Já conseguiu identificar qual o estilo de formatura que é que você vai? Deixa aqui nos comentários, bora trocar essa ideia. Se você tiver mais alguma dúvida, não sai desse vídeo com dúvida. Você deixa as dúvidas aqui nos comentários, que de repente eu venho aqui e te respondo, a galera que tá por aqui, que entende um pouco mais, vai te dando uma ajuda, porque aqui no canal, cara, eu não sei de tudo, é uma troca de ideia. Então, de repente, você deixa dúvida aqui nos comentários, eu demorei a ver, mas alguém viu, te ajudou. É assim mesmo, você quer uma comunidade, a gente vai se ajudando e tá tudo certo, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau, tchau.